Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos mostrar aqui o poder que tem as cores 989. Nesse cabelo aí, eu estou descobrindo com o pós-conselhante White Plus Utilize o Aminoplex, que é o plexo de proteção, mais o AX de 30, tá pessoal? Um cabelo de correção de cor. Mas o segredo que eu quero contar para vocês é outro, então preste bem atenção nesse vídeo. Todo cabelo que vem de uma correção de cor, pessoal, ele acaba sendo um pouco mais complicado por conta da coloração que tem na fórmula e por conta da dificuldade que tem o cabelo. O cabelo pode ser fino, o cabelo pode ser um cabelo um pouco mais debilitado por conta de procedimentos químicos já feitos antes. E aonde entra o poder das 0.89, que seriam os perolados? Eu vou mostrar para vocês, pessoal. A primeira coisa que nós temos que pensar é no fundo de claramento. O fundo de claramento vai determinar qual A89 que nós vamos utilizar. Se é a 989, se é a 1089, se é a 889, se é a 789, tá? Mas olha que esse cabelo, ele abriu super bem, né? Abriu super bacana aí junto com o pó descolorante da Soutilis, o White Plus. E ele abriu super bem, mas nem sempre assim. Mas se caso o cabelo abriu super bem, então eu vou ensinar para vocês como que é a fórmula. Nesse caso, como o cabelo abriu na altura de 9, eu vou utilizar a 989 da Soutilis, tá? Então ficou 60 gramas de 989 e 90 ml de AX de 10. Lembrando, pessoal, que essa mistura vai depender muito do tom que o seu cliente quer. As 889, elas vão simplesmente puxar para o acinzentado, mas ele neutraliza muito. Se caso o fundo de claramento da sua cliente, ela acabar indo aí para o tom de 8, então você usa 889. Se caso abrir no tom de 7, usa 789. Por quê? Porque as 889, pessoal, ela tem vários tipos de cores. Ela tem um verde na sua forma, ela tem um azul, ela tem um violeta. Dependendo do tom, essas cores, elas entram com mais ou menos intensidade. Então, por exemplo, uma 789, ela vai ter muito mais azul para poder neutralizar os tons mais alaranjados. E uma altura de 8, ela vai ter aí uma mistura entre amarelo, vai ter uma mistura entre verde e uma mistura entre violeta. Entre na sua composição. Dependendo do que você quer neutralizar, entre com a ponta 889. Olha que lindo que ficou o resultado desse cabelo, super frio, ficou bem platinadinho. Obviamente, o fundo de claramento ajudou muito, mas se caso for um fundo de claramento mais fechado, você consegue também, tem um efeito legal e mais é frio. Ou seja, as 889, elas vão eliminar qualquer tipo de tom quente do cabelo. Muito legal essa dica, né? De repente você não quer fazer uma formulação, mas já quer pegar pronto, então vai de cabeça nas ponta 889. Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal, ative o sininho. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, que ele é importante pra gente. Porque aqui a gente sempre traz dicas pra vocês. E pessoal, a 889 realmente, ela vira um aliado aí nas nossas vidas. Então pense duas vezes, utilizar aí uma 789, 889, 989 ou 1089. Dependendo do tom de abertura que você encontrou, que você conseguiu, já entre com ele que vai ser sucesso. Beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!